Olá a todos! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Então, hoje trago-vos o vídeo de favoritos. Já sabes, se gostas deste tipo de vídeos, onde eu trago um bocadinho a minha experiência, tanto a nível de cosmética, quando leio livros que gosto, também deixo aqui a indicação, filmes... Mas hoje temos é cosmética e um livro. Todos os links de produtos que vocês possam, então, encontrar online, eu vou deixar aqui na box de descrição. Portanto, basta irem ver. Vou começar por esta linha da Caudalie. Eu gosto imenso desta linha porque é uma linha bastante inócua. Os produtos têm uma composição muito simples. É cosmética natural. Estes dois produtos... Este é um esfoliante, então, de rosto. Eu gosto bastante. Eu sou doida de esfoliantes. Eu adoro. Eu tenho imensos esfoliantes e eu gosto imenso de variar. Não gosto de utilizar sempre o mesmo. Porque há uns que são mais abrasivos, outros são menos. Portanto, há uns que eu utilizo, se calhar, apenas uma vez por semana. Há outros que, se eu quiser, há uma altura em que devo esfoliar mais a minha pele. Há esfoliantes que podem ser usados, de facto, todos os dias. Portanto, também depende um pouco da necessidade da minha pele na altura. E eu, então, tento adaptar ao produto. Este é bastante gentil. Eu gosto bastante. Gosto muito do cheiro. E também adoro este leite desmaquilhante. Já não é a primeira vez que eu vos falo destes produtos. Porque, de facto, é uma linha que eu gosto imenso. A Caudalie é uma marca bastante simples, como já vos tinha dito. E são, sem sobre a dúvida, os dois produtos que eu gosto bastante. Vamos continuar, então, com um creme de olhos. Eu gosto imenso deste creme de olhos. Também é biológico. Ele tem maracujá na composição. Tem um fator de proteção 25. É assim a embalagem. Muito fofa. Depois vocês retiram a tim... A tinta. Retiram a tampa e tem, assim, o pump. Eu gosto muito de produtos que vêm com pump. Porque, às vezes, há cremes que nós tiramos a tampa e temos de estar a colocar o dedo nos cremes. Especialmente, assim, em produtos mais sensíveis, como um creme de olhos. E eu não gosto muito de fazer porque, às vezes, o creme pode reagir. Portanto, sempre que a embalagem é assim de pump, eu prefiro porque o produto está, então, protegido. E julgo que deverá também ser mais eficaz, porque não está em contacto com o oxigênio. Este também é um produto. Eu peço desculpa por me repetir tanto com ele. Mas, de facto, tem um produto que eu não podia deixar de vos referenciar. Que é o Tea Tree Oil. É assim. Entretanto, fui mudar a ventoinha de sítio. E está muito melhor, devo dizer. Porque está, assim, mais de frente. Estão a ver. Por isso é que as plantas aqui ao lado estão a se esboçar. Mas tem mesmo de ser. Porque gravar aqui fora está muito calor. E fica muito mais interessante a nível de blues e tudo, background. Por isso é que eu gravo aqui fora. Mas lá dentro está fresquinho, com o ar-condicionado. Só que depois não fica assim tão, tão fixe. Ok. Então estávamos a falar do Tea Tree Oil. O Tea Tree Oil... Eu tenho um vídeo aqui no YouTube. Ou um artigo no blog. Não me lembro bem. Mas eu vou deixar aqui todas as informações. Então, é um... Os óleos essenciais é uma extração pura de determinada planta, flor... E, basicamente, esta é uma planta que é utilizada pelos povos indígenas. Já há muito tempo, na Austrália. E, então, até há um rio que tem bastantes plantas na margem. E também caem imensas folhas para o rio. E, então, eles gostam de se banhar lá. Dizem que limpa o corpo e a alma. É um excelente óleo para colocar... Estão a ver esta borbulha? Pontualmente na borbulha. Eu costumo colocar puro. Mas, realmente, os óleos essenciais são bastante poderosos. Portanto, pode haver alguma reação da vossa pele. Portanto, aquilo que eu vos aconselho é fazer um teste. Aplicar numa zona, no pulso ou assim. E ver como é que o óleo reage. Na minha pele não há problema nenhum. E eu também só aplico localmente quando tenho, assim, estas borbulhas. Estão a ver? Agora, vou ficar sempre assim. Por isso, não há assim grande problema. E é um óleo essencial que dá para muitas coisas. É um dos óleos mais transversais. Portanto, eu acho que é um óleo que toda a gente devia ter em casa. Eu vou deixar aqui mais indicações. Caso vocês depois queiram pesquisar sobre este tipo de óleos. Então, vamos continuar. Eu vou, então, falar-vos de uma manteiga de karité que eu adoro. É uma manteiga de karité de cosmética natural. A embalagem é de vidro. A tampa é de metal. Portanto, no plastic. E eu adoro por vários motivos. Antes de mais, esta embalagem, assim, escura e de vidro, faz com que o produto esteja protegido durante mais tempo. Nomeadamente, da temperatura exterior e também da luz. Seja ela solar ou artificial. Outra coisa que eu adoro é que é uma manteiga de karité que só tem um ingrediente na sua composição. Que é manteiga de karité. É uma manteiga de karité orgânica e extraída a frio. Portanto, é difícil encontrar a melhor. E então, ela tem um cheiro super, super intenso. E eu adoro esta manteiga. A manteiga de karité, de facto, tem bastantes utilidades. Nomeadamente, para pele e cabelo. É uma manteiga bastante hidratante. Eu também gosto de aplicar no rosto, à noite. Se calhar, uma vez por semana, costumo fazer isso. Porque dá aqui uma hidratação, assim, extra. Aquilo que eu também gosto de fazer, eu já vos tinha prometido e vou fazer o vídeo da minha rotina, da nova rotina de cabelo. Inclusive, falar sobre o Nopu e o cronograma capilar. E nos dias em que eu tenho que fazer uma hectação, eu utilizo óleos vegetais. E sem dúvida alguma que o óleo de manteiga de karité é dos meus preferidos. Para isso, basta ter ter um pouco em banho-maria. Tem que ter cuidado, de facto, para que não atinja, assim, a temperaturas bastante altas. Para não perder as suas qualidades, propriedades. Mas é, sem dúvida alguma, um dos meus favoritos. Vou deixar todos os links cá em baixo. Depois, outro favorito que eu já vos falei imensas vezes. E eu até tenho estoque do meu óleo de rosa mosqueta. Então, é o mesmo de sempre. Vocês já conhecem. Já falei imenso dele por aqui no blog também. Tenho review. Eu vou deixar-vos também para vocês verem. É dos melhores óleos para vocês aplicarem em estrias. Também pode ser aplicado no cabelo. Ajuda com sinais de envelhecimento, manchas. E eu gosto bastante de aplicar este óleo à noite. É dos óleos que eu mais gosto de aplicar no rosto. Precisamente para dar uma hidratação extra. E também para ajudar com os primeiros sinais de envelhecimento. Porque, convenhamos, não é? Dizem que é aos 23 anos que se devem começar a usar produtos de... Não para a pele madura, evidentemente. Mas para tratar a pele. E primeiros sinais de envelhecimento. Portanto, eu já como já passei há muitos anos. Esse marco histórico. Portanto, também não usa produtos muito intensivos. Para sinais de envelhecimento. Aquilo que eu tento fazer é fazer uma boa esfoliação. Que é crucial. Porque só assim é que a nossa pele vai poder estar premiável. Para absorver todos os nutrientes que nós estamos a colocar. É um bocadinho à semelhança do cabelo também. Por isso é que eu iniciei o NoPool. Porque, basicamente, os produtos que nós utilizamos têm tantos componentes que impedem que o nosso cabelo depois absorva as nutrições e hidratações. E, então, é também na mesma linha com esta vertente do envelhecimento. Então, como vocês sabem, eu sou fã de uma marca que é a Giasa. Com uma excelente relação à qualidade de preço. Eu agora queria que isto focasse. Então, este é um lip balm para lábios. Cosmética natural. É de coco. É o que eu estou a usar hoje, agora, neste vídeo. Eu gosto bastante porque é super... Não deixa a boca... Deixa assim, estão a ver? Ele é um bocado branco. Vocês têm que ter cuidado. Porque, se aplicarem demais, pode ficar com zonas brancas. Porque o produto é mesmo branco. Mas, de resto, tirando esse que é que tenho que ter cuidado, é fantástico. Eu adoro. Protege bem os meus lábios. E, enfim... Não há muito a dizer. Agora, vou-vos falar, então, de um desodorizante que eu estou a utilizar. A minha jornada com produtos deste género sempre foi em busca de produtos que fossem o mais natural possível. Porque os desodorizantes têm químicos horríveis para o nosso organismo. Nomeadamente alumínios, que causam cancro. Está provado. E tem outro tipo de produtos que são bastante nefastos e que podem causar outros problemas. Até Alzheimer. Portanto, e de facto estar todos os dias a massacrar o nosso corpo com este tipo de produtos, de facto, a médio e longo prazo, podem nos trazer muitos constrangimentos e doenças bastante graves. Portanto, já há uns anos que eu o utilizo, se bem que eu de vez em quando caio em tentação. Não é uma em tentação, porque eu detesto comprar este tipo de produtos, assim, tipo... Esses desodorizantes que vocês conhecem, que estão na partilheira dos supermercados. Eu detesto dar dinheiro a essas empresas. Detesto, por todos os motivos e mais alguns. Mas um deles é, sem dúvida, por serem empresas, não são nada responsáveis. E não são sustentáveis. E de facto, têm produtos que são muito nefastos para o nosso organismo. Tudo em prol de um produto super eficaz. Porque se calhar para fazerem um produto que dure 36 horas... Mas como sabem, foi a especialidade de ter-nos a dizer durante tantas horas. Tem que pôr coisas nos produtos para que dure mais. Para um shampoo a lavar muito bem a cabeça, tem que ter sulfatos de uma forma exageradíssima. Portanto, e de facto, ou para manter o produto. Como os parabéns, por exemplo, que é para conservar o produto. Portanto, e a minha jornada tem sido usar coisas cada vez mais simples. Quero coisas simples. Eu não quero que hagas listas de ingredientes enormíssimas e que fazem muito mal. Portanto, eu já em Portugal usava a pedra da Luhmann. E gosto. Claro que não tem nada a ver com desodorizante químico. Não tem nada a ver, mas é uma questão de hábito. E eu habituei-me muito bem e gostava muito. Entretanto, aqui na Tailândia eu descobri um desodorizante de Luhmann. Mas também tem aqui outras componentes, como o Câmpora. Em pó. E eu adoro. Aqui na Tailândia eles gostam muito de produtos em pó. Gostam muito de dentíferos em pó. Gostam muito de aplicar pó no corpo. Que é a loucura do pó tal. Se vocês veem as minhas vozes e no Instagram já devem ter reparado que aqui as prateleiras de talco é a loucura. E então, são fórmulas bastante simples e é o que eu estou a usar neste momento. É um frasquinho assim. Isto dura horrores, como devem calcular. É a minha primeira embalagem. Já a comprei. Já a perdi a conta. Há muitos meses mesmo. E o cheiro é super agradável. Cheira a mentol. E basicamente é sair do banho, aplicar um bocadinho embaixo do braço. Esfrega-se com a mão para atingir toda a axila. E é perfeito. E dá uma sensação de frescura muito agradável. Outro produto também que eu estou completamente fã. E de certa forma fiquei incrédula como é que ele funcionava. Eu falei um bocadinho no vlog sobre isto. Que é uma tinta à base de Ana. Não é Ana pura, porque vocês também têm que misturar a bisnaga do produto que vai oxigenar. Mas basicamente é esta tinta à base de Ana. Este é o chocolate médio. Mas como podem ver pelo meu cabelo, ficou bastante escuro. É a minha cor preferida. E eu até diria que isto para a nossa correspondência de números deve ser o 4. E então, vem com esta coisinha para oxigenar. Que só tem 6%. Eu em Portugal às vezes usava uma de 20. Às vezes 10. Portanto, que agride muito. E achei interessante ter só 6. Mas antes de aplicar até ponderei. Será que isto vai pintar o meu cabelo? Fiquei muito renitente. E na dúvida. Mas de facto, agora não vou usar outra coisa no meu cabelo. Porque é super natural. A nível de composição é super simples. Todos aqueles petrolatos e silicones não tem nenhum. Não tem nenhum. Nenhum. Portanto, está mais que aprovado. Portanto, eu vou ter que fazer o toque disto só. Um dia sair daqui ou quando eu sair daqui. Porque de facto, isto é maravilhoso. E estes dois produtos estão na minha loja também. Eu vou deixar aqui embaixo o link. Quero então falar-vos de maquilhagem. Também de cosmética natural. da Espirala Prumada. A Espirala Prumada tem vários pontos de venda ao longo do país. E lojas que também têm a sua representação. Mas eu vou deixar, como farmácias. Mas eu vou deixar aqui embaixo o Facebook. Vocês entram em contato e é mesmo o melhor. Então, é uma marca vegan, cruelty free. No plastic. Portanto, não podia ser melhor. Eu vou-vos mostrar aqui coisinhas que eu estou completamente fã. Primeiro é este pó. Vejam só o packaging. O quão amoroso ele é. Estão a ver. Eu espero que dê para ver bem aí. É assim. É maravilhoso. Outros produtos que eu estou completamente fã. São. Vejam só estas embalagens antes de mais. São deliciosas. E então, temos aqui este eyeliner. Que eu adoro eyeliner, como vocês sabem. Eu vou fazer aqui uns swatches só para vocês verem. Eu gosto imenso a Espirala Prumada. Se vocês forem lá ver os produtos, eu aconselho-vos a ver uma linha, uma marca que se chama Nakomi. Que é só uma das minhas marcas preferidas de cosmética natural. Que é mesmo fabulosa. E então, queria que vocês vissem as cores destes eyeliners. As cores são lindas. Seca muito bem. Não transfere. E assim... Sem crueldade animal. Sem testes. Sem plástico. É sério. Estou completamente fã. Adoro. E é muito fácil vocês verem qual é que é o ponto de venda perto de vossa casa. Mandem uma mensagem no Facebook. Para então obterem a resposta para saberem qual é que é o melhor ponto de venda perto de vocês. Aconselho muito. A Espirala Prumada. Um beijinho para a minha querida que representa a Espirala Prumada. Então, para terminar, eu queria vos falar deste livro do Vasco. Há muitas vezes eu recebo mensagens de que cursos é que vocês podem então apostar para começar a investir no marketing digital. Evidentemente que há muita coisa gratuita. Vocês podem aproveitar o Google porque de facto vai colmatar uma grande cidade. Mas como devem perceber, há sempre pormenores e há sempre áreas muito específicas. que não conseguimos então ver a sua aplicabilidade naquilo que encontramos na internet. Para além do mais, há muitos resultados que são do Brasil. Portanto, às vezes há coisinhas que variam. Há aqui uma adaptação. Portanto, aquilo que eu vos aconselhava se calhar é experimentem fazer o curso gratuito da Google. Que é muito válido, evidentemente é da Google. Mas apostem também em cursos como o do Vasco. Eu na altura saí da faculdade e senti necessidade de fazer um curso de gestão de redes sociais. Porque na altura começou-se a falar do marketing digital. E desde então tenho estado sempre muito atenta aos cursos que o Vasco leciona. E de facto, eu aconselho-vos muito o Vasco. Eu na altura fiz o curso dele através da plataforma dele. Portanto, foi ao meu ritmo. A nível de timing, de tudo. Porque é online. Portanto, eu vou deixar aqui o link para vocês poderem ver. Uma coisa que eu vou fazer com este livro. Porque de facto ele é fantástico. É quando eu acabar de ler alguma parte da matéria assim importante. Eu vou criar conteúdo para vocês nesse âmbito. Não sei se vai ser em vídeo ou em artigo no blog. Por isso, comentem aqui em baixo para dizer o que é que vocês preferem. Porque de facto, eu acho que nesse aspecto também é muito interessante. Uma vez que eu também abordo aqui temas do marketing digital. E então, só para terem uma ideia deste livro. Fala sobre estratégia de marketing digital, web, wordpress, blog, loja online, landing pages, email marketing, facebook, youtube, instagram, social media, criação de conteúdos, produção de vídeo, SEO, google analytics, adwords e ferramentas de produtividade. Portanto, isto tem tudo aquilo que eu foco o meu trabalho e que estudo. Portanto, gosto muito. E este livro é o Marketing Digital 360. E eu vou deixar também o link caso o queiram comprar. Estava a esquecer das máscaras. São as máscaras faciais de coco. Também tenho na minha loja. É de cosmética natural tailandesa. Eu gosto imenso. Gosto de pôr no frigorífico. Tem um cheiro maravilhoso a coco. Esta folhinha que está cá dentro, a máscara, dá-me para duas vezes porque traz demasiado produto. Portanto, aquilo que eu faço é utilizar. Depois, guardo no frigorífico e no dia a seguir utilizo. Utilizo o dia a seguir porque como já está aberto, não gosto de ter então um produto de mim em tempo aberto. Então, uso logo no dia a seguir. Mas adoro. É muito boa mesmo. Ah, é para antiguidade. Uma pessoa tem que começar a pensar nestas coisas. Já sabem, não se esqueçam de dar o vosso grande like, deixar aqui os vossos comentários. Um beijo grande e até ao próximo. Mua!